Chegou a hora de celebrar a vida em um luar que será marcante. Mas será para poucos. Atenção! Fábio, Caterine, Digo, Gabi, Hanna, Lipe, Rafaela, Stephanie e Vitória! Hoje vocês vão ficar em casa! Caralho, amor! Não, 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 não! Calma, calma! Ops! Hoje vocês vão ficar em casa enquanto os outros... O jogo virou! 1, 2, 3, 3! Todo mundo começou a comemorar antes da hora. E comemorou antes da hora e perdeu o gol. Eu vou lamber todo mundo por você. Acho que nesse luar todo mundo vai lamber todo mundo. Partiu? Bora, Bora, Caterine! Vamos lamber todo mundo! Vamos lamber todo mundo! Vamos! Vamos! Uhul! Uhul! Busca pra emotional! Ah! Eachine, Chief, Ninho! E?! claim? Hahahaha! Nunca gostei tanto de um taglett na vida! Wouldn't play! A Mensa, JR mensa! Vamos lamber todo mundo nesse caralho. Porque a festa sem o Lipe é sempre melhor, na verdade. Porque o Lipe traz uma tensão desnecessária. O Naka pega todo mundo, né? O Naka chega! O Naka chega! O Naka chega! Acho que eu tive a melhor recepção que eu podia ter. Obrigada de férias com o ex por essa festa maravilhosa. Vamos no abençoar? Não estou bom, mas não vou no abençoar. Para essa melhor amiga, eu acho falta de respeito e pelo Lipe também. Tudo bem? Pode ser? Bom, acho que está tudo certo. Faz o que você quiser. Ai meu Deus, eu queria gostar menos. Vem cá. Lembra do nosso acidente maravilhoso? Lembro. Por que? Foi legal. Eu sei o que foi. Saudade dele. Vai, vai, vai. Ai que gostoso. A minha relação com a Anny é muito de parceria mesmo. Tanto que a gente nunca mais tinha ficado. Acho que hoje foi a única outra vez que a gente chegou a ficar mesmo, beijar e tal. Seu taxinho, dá fim. Ai, se toca nojenta, vou te derrubar. Nojenta? Tô brincando, mano. Fala esse tempo inteiro. Nada de falar. Então tá, tá brincando. Eu também. Eu e o Biel, desde o começo a gente deixou bem claro que a gente está na mesma vibe de curtição. Mas eu vi que ele se incomodou um pouquinho de eu ter ficado com o Túlio. Ficou chateada com você. Por que? Você sabe, a única pessoa que eu me importo é o que ele sente alguma coisa pra você. E você foi e beijou, tipo, todo mundo que tu conversando, você pegou ele sozinho, ó. Mas antes de qualquer coisa, eu fiquei com ele primeiro do que ficar com você. Eu continuo falando com ele. Pronto. Eu não sou ninguém pra cobrar ela, nem brigar. Mas, pô, converse comigo, mano. Porque ela viu que era um cara que é meu amigo que eu me importava. Olha, a Gabi ficou chateada da gente ficar. Será? Eu não sei quem ele beijou, mas ele beijou várias meninas aqui, entendeu? Não, mas se ele ficar chateado comigo, eu vou falar. Pô, ele tem marro, mano. Pô, me avisa o bagulho, você ligado, né? Caralho, mano. Que que foi, parça? Que que foi? Eu não, eu juro pra você. Eu quero que você seja sincera. Quero ser sincera o quê? Porra, porque você beijou a Marcelle. A gente tá se pegando, todo mundo tá se pegando. Eu falei pra você. Biel, 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 Biel. Biel. Eu falei o quê? Vamos resolver. Eu e você, eu e você. Toda vez é isso, mano. Gabi, você falou uma coisa pra mim ali. Chega em mim e conversa comigo. Você vai conversar com ele pra quê? Eu conversei e você parece que ficou chateado que eu fiquei com ele. Chega, chega, chega. Ajuda bem.